Top 10 maiores ursos do mundo Urso malayo Conhecido também como urso do sol, é uma espécie que reside na região do sudeste asiático. Seu comprimento varia entre 1,20m a 1,5m e seu peso entre 27 a 67kg. O bom escalador tem uma língua de 25cm que auxilia na hora de pegar sua comida, principalmente insetos, mel e frutas. Urso panda Chamado de panda gigante, esse urso chinês é extremamente dócil e tímido. Se alimenta principalmente de bambu, consumindo em média de 9 a 14kg por dia, podendo pesar até 150kg e com uma altura de 1,50m. Urso beissudo Esse urso de costumes noturnos habitam as florestas da Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. Bons nadadores e escaladores, de árvores principalmente, chega a pesar 192kg e medir a 1,90m. Possui esse lábio avantajado para sugar insetos com mais facilidade. Urso negro asiático Comum na região dos Himalaias, possui garras afiadas, uma pelagem negra e com uma marca clara em formato de V no peito. Chega a medir 1,90m e pesar 200kg, se alimentando principalmente de insetos, grãos e frutas. Urso de óculos Característico da América do Sul, com o nariz super aguçado e uma pelagem clara no rosto que deu origem a seu nome, esse urso chega a pesar 200kg e medir 2m de altura. Urso negro americano Alcançando 2,20m e 360kg de peso, ele é típico da região entre o Alasca e o Norte do México. É um bom nadador e um ótimo corredor, conseguindo atingir 50km por hora. Urso cinzento Esse urso norte-americano, em pé, pode atingir até 3 metros e pesar 360kg. Chegam a correr a 65km por hora em perseguições curtas. Hibernam de 5 a 7 meses, dependendo do clima da região que vivem, ganhando aproximadamente 180kg antes desse período. Urso pardo Uma das poucas espécies que não estão em estado preocupante de conservação, com aproximadamente 200.000 ursos, já foram registrados alguns pesando mais de 650kg e medindo até 3 metros, aparecendo na América do Norte e na Europa. Urso de Kodiak Também chamado de urso gigante do Alasca, tem hábitos solitários e, apesar da visão não tão boa, tem um olfato excelente. De pelagem comprida e densa, esse urso chega a pesar 500kg e pode ultrapassar 3 metros de altura. Urso polar Encontrado no círculo polar ártico, ele é a maior espécie de urso do mundo, chegando a 4 metros e pesando até 700kg. Altamente carnívoro, tendo uma dieta que consiste principalmente de focas, ele possui diversas adaptações devido ao clima, como um pelo transparente de aparência branca devido ao reflexo da luz. É também um ótimo nadador.